Uma perseguição termina em acidente na cidade de Limeira. As duas pessoas que estavam no carro fugiam em alta velocidade e não conseguiram evitar uma batida que atingiu um motociclista. Os dois carregavam drogas no carro. Só um deles foi preso. Esse foi o desfecho da perseguição. O estrago no carro em que os suspeitos estavam foi pequeno. Já a moto ficou destruída e quase foi parar embaixo do veículo. Denis Roberto de Jesus, de 25 anos, e o comparsa dele fugiam de uma abordagem da guarda municipal. Eles estavam com drogas no carro. Por meio das câmeras de monitoramento de Limeira, o setor de inteligência da GM viu o veículo saindo da cidade. A guarda já tinha uma denúncia de que a dupla estava a caminho de Americana para buscar os entorpecentes. Esse veículo estava saindo da cidade. A denúncia chegou que ele estava indo buscar droga em Americana, uma certa quantidade de droga, e retornaria para a cidade de Limeira para fazer o abastecimento de biqueiras de droga aqui na nossa cidade, provavelmente ali no Parque Hipólito. Falou do veículo, fora de cá, passou a placa, e a pessoa de nome Denis. O veículo foi cadastrado na muralha digital. Os suspeitos retornaram à Limeira uma hora depois. Viaturas da guarda esperavam pelo veículo, posicionadas em pontos estratégicos da cidade. Assim que viram a dupla, os guardas tentaram fazer uma abordagem, mas o motorista saiu em alta velocidade. Durante a fuga, eles jogaram pela janela do carro esses três tijolos de maconha. Depois de quatro quilômetros, a dupla foi obrigada a parar nessa rotatória do Jardim Adélia Cavica, depois de bater na motocicleta. O motoboy estava a caminho de uma entrega. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade. Outros viaturas já chegaram no apoio ali, prestaram socorro ao motociclista. Fomos no início da avenida, recuperamos os tabletos de maconha que ele tinha dispensado e retornamos no local da batida. O SAMU foi acionado. Infelizmente, a vítima da mota teve fratura na perna e no braço. Os suspeitos ainda tentaram fugir a pé. Denis foi preso dentro do estacionamento de um supermercado. Conseguimos deter ele dentro do estacionamento. O outro, infelizmente, não conseguimos deter ele e perdeu o fogo para o lado do Jardim Batolimbo Grota. O carro era da mulher do preso e foi apreendido. Segundo a guarda, a droga iria abastecer o ponto de tráfego do Parque Hipólito. Na delegacia, Denis negou que estivesse com os entorpecentes e ainda tentou enganar a polícia. Por que ver que pareça. Por local que ele entrou, não tem nada a ver com o que ele disse. Ele disse que estava na Santa Casa fazendo atendimento da filha dele. Mas ele não sabe que a gente tem as filmagens dele saindo e entrando na cidade. Então, é a desculpa dele. O comparsa continua foragido. O detido passou o nome de Tiago. Vugo Fosco. Mas isso daí cabe agora para a polícia civil apurar. Isso daí. Já que um celular desse Tiago, vulgo Fosco, foi apreendido. Aí, através do celular, pode descobrir realmente a identidade dele. Vugo Fosco. E aí